Música Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um episódio do quadro Sessão Nostalgia Atualmente o quadro fala sobre a auto aviação Progresso, esse é o oitavo episódio do Sessão Nostalgia sobre a empresa Se você perdeu ou quer rever algum vídeo sobre ela, sobre essa Sessão Nostalgia aqui Aí na descrição do vídeo tem a playlist do quadro, você vai encontrar os vídeos anteriores por lá Hoje é dia da gente falar dos carros adquiridos em 2001 pela Progresso Ao contrário do ano 2000 em que ela comprou 57 carros novos, no ano de 2001 a renovação foi um pouco mais modesta Foram comprados apenas 14 carros novos naquele ano e todos eles eram iguais Foram adquiridos 14 Buscar de um Bus 380 da geração 2001 Com chassi da Scania do modelo K124 na versão de 360 cavalos Todos esses 14 carros eram equipados com 44 poltronas Para os padrões atuais eles seriam classificados como executivos Vamos então conhecer esses carros de forma individual e ver para onde eles foram depois de deixarem a frota da Progresso Antes de dar sequência, apenas dando aquela reforçada aí no padrão de prefixo, né, para a galera fixar Nesse período e atualmente também, todos os carros adquiridos pela Progresso tem prefixos que começam com o número 6 O último dígito do carro está sempre relacionado ao ano de fabricação Como a gente está falando de veículos ano 2001, todos os carros tem prefixos que terminam com 1 Então os carros que a gente vai ver no vídeo de hoje são os carros 6011, 6021, 6031 Até o último carro que é o 6141 A parte sequencial do prefixo são os dois dígitos do meio O primeiro e o último dígito serão sempre iguais Começamos então com o carro 6011 Dá para notar aí na pintura desse carro que nesse ano a Progresso fez uma pequena modificação, né, no visual aí dos carros E o nome do serviço deixou de ser pequeno e escrito numa letra uniforme Para ser escrito nessa fonte mais diferentona, né, e ocupar um espaço maior aí na lateral do carro Então esse aí é o primeiro veículo do vídeo de hoje, o carro 6011 Depois de deixar a Progresso, esse carro foi vendido para a empresa Nosfatur Empresa que é de Teresina, no Piauí, onde ele recebeu o prefixo 159 Falta agora do segundo carro da série, o carro 6021 No dia, fazendo a linha Recife para Arco Verde Essa pintura que esse carro tem, ela foi criada em 2003 Então esses carros chegaram em 2001 Alguns deles acabaram sendo repintados com a pintura que foi criada dois anos depois Esse veículo, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a Expresso Ideal Turismo Empresa que é de Ituiutaba, em Minas Gerais Onde ele recebeu o prefixo 3200 Falta agora do carro 6031, terceiro carro da série, também já com a pintura nova Esse veículo, depois de deixar a Progresso, foi vendido para a empresa Palmo Tour Empresa que é de Barbacena, em Minas Gerais Onde ele recebeu o prefixo 5940 Depois esse carro foi vendido para a Takayama Tour Empresa que é de Piumi, em Minas Gerais Nessa empresa ele recebeu o prefixo 952 Depois esse carro foi vendido para a Butterfly Transporte e Turismo Empresa que é de Arcos, também em Minas Gerais Recebendo lá o prefixo 2016 E o registro mais recente deste carro é pela empresa Cabetour Empresa também de Arcos, em Minas Gerais Onde ele segue tendo o prefixo 2016 Foto agora do quarto carro da série, o carro 6041 No dia fazendo a linha Campina Grande para Caruaru Esse veículo provavelmente se envolveu em algum acidente e deu perda total Existe um outro carro rodando com essas placas atualmente Na teoria esse carro teria sido reencarroçado Mas eu não acredito muito nessa tese de que ele foi reencarroçado Então eu nem vou colocar esse carro no vídeo Porque eu acho que não se tratam do mesmo ônibus Próximo carro da série, o carro 6051 Fazendo a linha Arco Verde para Recife Esse veículo, depois de deixar a Progresso Foi vendido para a aviação Santa Rita de Cássia Empresa que é de São José do Rio Preto, em São Paulo Onde ele recebeu o prefixo 1360 O registro mais recente desse carro é pela empresa DC Turismo Empresa que é de Petrolina, no Pernambuco Nessa empresa ele não tinha prefixo Foto agora do carro 6061 Mais um carro aí com essa identidade visual Que foi criada ali em 2001 Uma alteração criada ali em 2001 Mas que durou pouco tempo Carro no dia fazendo a linha Recife para Arco Verde Depois de deixar a Progresso Esse carro foi vendido para a empresa Pulse Logística Humana Empresa que é de canoas lá no Rio Grande do Sul Recebendo lá o prefixo 6061 Que era o mesmo prefixo que ele tinha na Progresso Depois esse carro foi vendido para a Rod Trans Essa empresa é de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul Nessa empresa ele recebeu o prefixo 14126 Depois ele foi vendido para a Via Hélio Turismo Empresa que é de Quaraí, no Rio Grande do Sul Nessa empresa ele recebeu o prefixo 347 E atualmente ele está na empresa Rolete Turismo Empresa que é de Uberlândia, em Minas Gerais Onde ele tem o prefixo 9050 Volto agora do sétimo carro da sequência O carro 6071 Fazendo no dia a linha Recife para João Pessoa Esse veículo depois de deixar a Progresso Foi vendido para a Tunatur Transportes Empresa que é de Fernandópolis, em São Paulo Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1818 Depois ele foi vendido para a JVS Turismo Empresa de Belo Horizonte, em Minas Gerais Nessa empresa ele tem o prefixo 7805 E depois ele passou a circular sem identificação Essa foto dele foi feita em Fortaleza, no Ceará Foto agora do carro 6081 Fazendo no dia a linha Recife para Paulo Afonso Esse veículo depois de deixar a Progresso Foi vendido para a empresa Ramos Tour Empresa que é de Anchieta, no Espírito Santo Lá ele recebeu o prefixo 4800 Depois ele foi vendido para Barreto Turismo Empresa que é de Pinheiros, no Espírito Santo Recebendo lá o prefixo 2060 Depois ele foi vendido para a MS Turismo Empresa que é de Guaratuba, no Paraná Recebendo o prefixo 2016 Depois ele foi vendido para a Vitória Tour Onde ele recebeu o prefixo 005 Essa foto aí foi feita em Foz do Iguaçu Mas eu não sei de onde essa empresa E o registro mais recente dele é pela Polaco Tour Empresa que é de Salto do Itararé No estado do Paraná Onde ele tem o prefixo 005 ainda Foto agora do carro 6091 Nono carro aqui da série Nessa foto aí ele estava zerado Sem placas ainda, né? Recém-chegado da Buscara aí Esse veículo é até conhecida a placa dele e tal Mas eu não achei registro desse carro Por nenhuma outra empresa Talvez ele também tenha se envolvido em algum acidente E dado perda total Foto agora do carro 610-1 Esse veículo, depois de deixar a progresso Foi vendido para a empresa Malu Turismo Empresa que é de Barretos, no estado de São Paulo Onde ele recebeu o prefixo 2001 Depois esse carro foi vendido para a Azteca Turismo e Transporte Empresa que é de Resende, no Rio de Janeiro Onde ele recebeu o prefixo 9018 E o registro mais recente dele é pela Campo Belo Tour Empresa que é de Campo Belo, em Minas Gerais Onde ele tem o prefixo 2090 Foto agora do carro 611-1 Fazendo no dia a linha São Luís para Recife Eu sou louco para viajar nessa linha da progresso Esse veículo, depois de deixar a empresa Foi vendido para a Prados Tour Empresa de Uberlândia, em Minas Gerais Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2001 O registro mais recente dele é circulando sem identificação Essa foto dele foi feita em contagem em Minas Gerais Foto agora do carro 612-1 Fazendo no dia alguma linha aí com destino a Recife Que eu não consigo ler ali a cidade de origem Esse veículo, depois de deixar a progresso Foi vendido para a empresa Isabela Turismo Empresa que é de Tayobeiras, em Minas Gerais Não tendo prefixo na pintura nessa época E o registro mais recente dele é pela empresa Neném Turismo Empresa que é de Feira de Santana, na Bahia Onde ele recebeu o prefixo 2001 Foto agora do veículo que foi na progresso O carro 613-1 Porém não tem nenhum registro fotográfico Da passagem desse carro pela empresa Na época aí da foto ele já estava vendido Para a empresa Mega Transportes Empresa de Votuporanga, em São Paulo Onde ele recebeu o prefixo 2101 Depois esse carro foi vendido Para a Resende Turismo Empresa que é de Campo Belo, em Minas Gerais Nessa empresa ele recebeu o prefixo 2000 E atualmente ele pertence a Dila Turismo Empresa que é de Varginha, em Minas Gerais Não tendo prefixo nessa empresa Chegamos agora ao 14º e último carro da série O carro 614-1 No dia fazendo a linha Paulo Afonso para Recife Esse veículo depois de deixar a progresso Foi vendido para a Splendor Tour Empresa de Mamanguape, na Paraíba Onde ele recebeu o prefixo 2607 Depois esse carro foi vendido para a Natal Cop Empresa que é de Natal, no Rio Grande do Norte Recebendo lá o prefixo 0072 E atualmente esse carro está com a banda Forró Bandido Bom galera, assim a gente conclui Então o oitavo episódio De Sessão Nostalgia da Autoviação Progresso Mostrando aqui nesse episódio Os carros que passaram pela frota da empresa Veículos aí adquiridos no ano de 2001 Se você gostou desse episódio Deixa seu like Que ele é super importante para nós Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda E considerem compartilhar o vídeo aí Nas redes sociais de vocês Para outras pessoas também conhecerem Esse lote de carros aqui Que passou pela frota da Progresso Eu vou ficando por aqui Semana que vem a gente está de volta Com mais episódios do quadro Sessão Nostalgia Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho